Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso que estás no Seu, seja bem-vindo aos nossos bolsos. Políticos na pele de pastores, pastores compadres de políticos. O bisno pegou em Angola e agora há mais igrejas que bibliotecas. O país é laico e malaico na hora que o crente mais precisa dele. Pastor Ngombeló Fiel Adolescente, Universal destituiu o seu líder aqui na banda. Na Tuga, Guilherme de Macedo está a ver Lulas. A TVI descobriu o trunfo das adoções. Famílias choram enquanto os políticos fecham o bico. Deus Pai, Nosso Senhor, sinais dos tempos são visíveis. Jesus Cristo, Nosso Irmão, até pelos seus, foi traído. Em Cabinda, Padre Revu comanda a educação. Jailô nomeia Conselho da República. Zé do Futuca e não toma posse. Estava a rezar. Afinal, sabe bem das macas que nos deixou com ele. E agora é corrigir o que está mal. Mais de mil igrejas atrás do biolo. Explorar a dor, o medo, a inocência, a vulnerabilidade, a fragilidade e ir ao mais longe quanto possível para que, em nome do Senhor, faturar tudo. Tudo e mesmo os trocos. Até a alma do pobre coitado que vende todos os seus bens em nome da libertação espiritual. Usar a filosofia, a psicologia e as técnicas de persuasão para garantir que, afinal, é possível curar doenças graves como HIV e cancro. Curam as doenças dos outros, menos a deles. O nível de interesse e as loucuras que temos ouvido na mídia, protagonizadas por pastores, por via de algumas igrejas, são de bradar os seus. Tantas igrejas para tanta desgraça. Tanta oferta gratuita para tanta fatura e miséria em casa. A questão da proliferação de igrejas ou seitas religiosas em Angola é muito mais grave do que se possa imaginar. Muitas encobrem verdadeiros perigos e ameaças em nome de uma figura omnipresente e omnisciente. Dentro dos tempos dos banhados em ouro, santos e santas, no silêncio ou com um barulho ensurdecedor, rezam pelo bem ou pelo mal deste país. E lá foram os cães, que mendigam um prato de arroz com arroz, num país que pobre sou a sonhar, pois acordado, está banhado de riqueza que, infelizmente, mesmo com um beijo de Carol Voitila, no seu chão, nada ventila. O atual Papa é uma boa versão para os novos tempos, mas até dos seus desconfia. É verdade que nunca a igreja tinha desvendado tanta pedofilia. Referência. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Alain Kardec. A crise chegou. Está a fazer das suas. Educação continua nua. Na cadeia de Viana, preso, passou pelo portão e basou para a rua. Católicos, protestantes, adventistas, judeus e muçulmanos. Estamos cansados de tanta tristeza e desunião das famílias. O medo invade a fé cristã. No bairro, mais uma igreja abriu. Pastor descobriu a fonte. Juntou fiéis e agora é o novo rei da zona. Durante a semana, o polícia pede a gasosa num duta. E no domingo, o irmão recolhe o dízimo na igreja. Até onde iremos chegar num país com mais igrejas fora de controle. Bebidas em todo canto. Desemprego galopante. E com uma estrutura governativa que promete combater a corrupção. Cujo único exemplo prático são ainda os seus discursos. Viva a misericórdia. Viva a igreja. Viva o pastor. Um abraço aos fiéis que cada um a seu jeito é enganado conforme se deixa. A religião é importante desde os tempos remotos que esteve pelo povo para o bem do mundo sem se servir, servindo-se, camuflando mensagens, muitas vezes banhadas de inocência, sendo conivente de muitas desgraças. Mas as igrejas ou seitas, sem detalhar as semelhanças de uma e outra, têm conseguido devolver, em muitos casos, a força e a coragem para que as pessoas atinjam os seus objetivos, melhorem o seu estado de ânimo e acreditem na força da mente. A palavra é uma semente e, usada para o bem, ela germina alegria, paz e harmonia. Que a sua essência mais pura volte para os corações das pessoas. Pastores e padres, que sejam um exemplo de verdade, coragem e bondade. Que sejam mesmo defensores do bem comum e transmissores de uma palavra de vitória e concórdia. Que a igreja medeie as relações entre o povo e o Estado. Que defenda os pobres, as crianças e os idosos. Que defenda o bem e promova a fraternidade. Ainda acredito na força da igreja e no bem que ela fará para este povo sofredor. Simplicidade e trabalho. Por Vitor Gomes.